Oh rapaz, é pra cá meu filho, é isso aí, isso aí, isso aí Eita papai, ui, bora vaca Eita menino Aí é nosso amigo Del menino, bora Del, da equipe boi no chão Gostando da pega de boi, desce porque a pega de boi do nosso amigo Julio Sital Fazenda Santa Rita, fazenda Santa Rita, grande dessa Show, fruta e misturado meu rei Deus quiser, tamo junto Vem pra cá, vem pra cá, vem, vem, vem Vai, 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 bora Bora o vaqueiro Vai o vaqueiro Eita menino, aqui é assim, só presta assim, viu Vai deixar assim lá Eita menino Os homens, bota aí pra atorar papai Bora meu amigo Del Show de bola meu rei Show de bola Tamo junto e misturado meu irmão Bora o general Sampaio General Sampaio Caridade Até hoje tem Aras Araújo e tem equipe boi no chão Tudo junto, viu Show, tamo junto Juntamente aí pra dar o red chulap E lá vem mais, bora, bora, bora Bora o vaqueiro papai Olha os homens aí Rocha meu filho É equipe O caquinho Show Vamos já lá Olha aí E aí Show Vamos lá, vamos pegar um bequezinho Vai repanhar ali Porque fica dormindo Ficou rio ali as calças Já tava caindo as calças Mas apertei agora Agora não cai mais não Bora, tem que apertar as calças Senão as calças Já foi, já foi Vai lá no bocotão Bora, raqueiro Arrocha papai Manda boi Manda, manda, manda Libera, libera Quem quer ver é boi correndo Eita Eita Carrochinha aí pra correr Opa, papai Calma, bota pra atorar Bora, meu patrão E aí, minha joia Show Diga aí, garoto Raqueirama, se pode fogo Tamo junto, né Show de bola E aí, meu patrão Tamo junto, misturado aí, né E aí, patrão Se escondendo aí, tá certo Tem que se esconder mesmo Porque senão Não, não é cocó de bruxa Cocó de bruxa Tá ali, a gente tá de queira Cadê ele? Isso aí E o chicão dos patos Tá aí também O chicão dos patos Tá aqui, mas tem uma Deve aqui, tá atrás de traíra Traíra, né Não do rir de nada, viu Bora, chicão Chicão do carneiro Chicão da traíra Tá traíra Chicão dos patos Cadê tu, mano? Ei, o chicão dos patos Bora, cocó de patos Vou lá, vamos ali Olha aí, ó Está ele ali, ó Lá está ele acolá Vamos lá, negado Vem, vem, vem Vem pra cá Vem, vem, vem 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 Pega, bicho Pega, bicho Desce do cavalo Vai Gostou, negado Carvalho, negado Para o roqueiro Eita, menino Ah, o roqueiro vai invocado A rocha, só show Aí os homens, tudo bom Bora papai Bora o raqueiro Raqueiro desenrolado, show, parabéns aí Valeu dos fechados Bora menino, é que põe no chão Tamo junto Vamos lá, a rocha Diga aí senhores Raqueiro Aí já veio, já veio Jornal, Jornal, Jornal Jornal, Jornal, Jornal Prepara o Jornal, prepara o Gleice, 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 Jornal Alô meu, prepara o meu Vou até 50, vou até 50 Tá no ponto, tá no ponto Tá no ponto aí menina, longe de médio Tá no ponto aqui não Raqueiro, manda bem, vamos lá Vamos liberar aí depois do passe-cote Libera aí, deixa a gente passar Libera, vamos lá, vamos lá Deixa o boi sair Se o boi é bom, tá no vale, vai lá Tá no vale, tá no vale Tá no vale Tá no vale, gente, sério aí Tá no vale, todo mundo Agora vem, Germão, vem, Germão Vem, Germão, vem, Germão Vem, Germão, vem, Germão Vem, Germão Raqueiro, papai O que você pode fazer agora? Ok. Oi, é que é tá agora? Ó, ele gosta de nós? Ele gosta de animar agora, tá animando agora, ó Bora menino! Vamos lá! Bora, matrão! Também. Tão molhado nos pão. Também não tem bala aí. Não tem bala aí! E aí tem bala lá em cima. E aí tem bala! Tchau! Bora menino Arrocha o vaqueiro Opa Show Bora o vaqueiro Vaqueiro que está soltando gado Só um filé né Décima sexta Pega de boi no mato Show, tamo junto E aí meu patrão Só soltando gado, tudo bom né Show Olha os homens aí Olha os homens saltando a boiada Lá vem mais aí papai Bora o vaqueiro Só show E aí patrão Show de bola Agora bora que lá vem mais Bora que lá vem mais Aqui a vacazinha aqui Bora para ali Vamos lá para o mato Lá agora de novo Libera Bora, bora, bora Vamos por cá Eita vacona Eita vacona Prepara o nino Prepara o nino Prepara também Depois o nino Prepara para cá Olha a cabeça Vocês conhecem o chicão do carneiro E o cocô Cadê o cocô? Aqui é três ramos do ouro Não, não Aqui é Três ramos do ouro Três ramos do ouro Cabo da venta Com o reto chulap Tomou o oxigênio do cara Aí chega esse cabo aqui O reto que tem Olha o bestão aí Vai acontecer Merda Grande joia aí E aí Chicão, Chicão E aí O que é que você tem para dizer aí O que é que você tem para dizer Sobre a pega de boi De hoje Aqui no Júnior de Citó Só sendo besta aqui hoje Mas Júnior de Citó Mas o reto chulap Vindo Vinícius aqui está sumida Amorado E um aqui ou outro cara aí Os caras que estão vendo o vareio O raio no pé Vai ter um ganho bom Isso aí Vamos lá Ei, tu vai correr não Daqui a pouco Não, quem corre é o gado Tu jura? E aí Falou, Chicão Rapazude, né Bora o vaqueiro Os homens estão derrubando até o jucar Olha, a carreira aí é grande Os homens que estão botando é furando Aqui na faena Santa Rita Faena Santa Rita Faena Santa Rita A carreira de boi O pai vai citar Para você reter essa pega de pau A vontade de parabéns também Show Vontade de parabéns A todos os organizadores aí Olha os meninos ali Olha os meninos atrapados no pau Show de bola Vem, vem, vem Cuidado Eita, menino Eita, menino Vai botando é queijo Bora o vaqueiro Bora o vaqueiro Tudo bom meu filho Só o show Os homens estão passando aqui Passando, estão passando ligeiro Lá fora Diga aí meu filho Aqui é o marcão do bode Marcão do bode Tudo bom meu filho E a brincadeira já está Só o show mesmo Só o show A gente está bom demais Graças Está maravilhoso É isso aí Não é não, como é da reta De lá Não é bom Não faz essa tua reta Pois não é É isso aí A senhora vai ser boa de ver Compreta de todos Deus quiser É isso aí A tarde tem a solta Só diz coisa boa Deus quiser Deus quiser Foi boa sorte aí meu filho Amém Obrigado Deus também Deus lhe abençoe Amém Nós todos E aí meu patrão Nós vamos chegando aqui Tudo bom né Está gostando da brincadeira Está show E hoje está frio O tempo está só o filé Valeu Valeu garoto Opa E mais Bora 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 Vou esperar aqui Bem aqui assim Grita com o pai de cor Arrocha Bora menino Bora Olha os homens aí Diga aí garoto Só o filé Onde está Só o filé Vê É equipe Junto e misturado Junto e misturado É junto e misturado Junto e misturado Com o reto de chulapa Todo mundo Olha lá meu filho É verdade Só trepado nos pau aí Vai dele Vai dele Saiu ligado Vai no galho Do galho da madeira Aqui rapaz E aí Irmão Está divulgado aí Vai Décima carreira da Mariposa Dia 27 Ela fazendo salgadinho Nossa amiga Ferreira Neto Décima carreira dela Vaqueiro Serra Azul Vaqueiro Vamos correr ela E terceira carreira Da do Vino Caralho Torre João Vitor Paulo Henrique E a quarta carreira Da do Vino Carabranca Porro E aí Tudo misturado Corre 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 Amizou E aí Aí os igazos Deus quiser Dia 17 E aí Se cho E aí Com o golo A hora Na hora Agora roqueirama Aroche ou não É mano A corrada bem aqui Oh É Colar 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 eita vacona, bora vaqueiro ai rapaz, perdeu a revolta não lá vem outra, lá vem outra é que é assim eita vaqueiro, que papai o cavalão bonito o caba levou uma chibatada ali no pé não sei se dá pra vocês verem aí eu não sei se vocês estão vendo aí eu não estou enxergando é nada estou enxergando é nada aqui o sol aqui é quente muita coisa eita lá vai com a cola negado eita 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 menino eita 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 Eita, torão! Derruba o torão! Eita, torão! Derruba o torão! Eita, carreira bonita! Eita, faqueiro! Queente, papai! Eita, ele veio um cabra da carreira do touro! Pegou o touro! Eita, pegou o tourão! Eita, que o garrote foi para a corda, menino! É, estamos! Passou outro raqueiro! Os uns pegaram o tourão, menino! A carreira foi bonita, viu? Os uns tomam de parabéns! E aí, São Rogério, quando é que vai ser a pega de boi lá? No Parque Santa Mara, meu irmão? Ah, é 21 de dezembro aqui! Mais de 100 boi, com 200 em prêmio! Sessenta contra a senha! Que é a corrida aí! Nossos amigos vaqueiros! Os vaqueiros amam, né? Deus quiser! Show! Se Deus quiser, vamos estar lá! Meu amigo vareiro troca certo! Acaba aí! Abraço! Eu entro lá no... No Pará! Fazenda Pará! Lá do... Alã e Juarez! Mais dois mil reais em prêmio! Show! Dia 1 de dezembro! Dia 1 de dezembro! Lá na casa do nosso amigo Marciel! Eu! Fazenda Monteiro! Fazenda Monteiro! Três mil e prêmio lá! Eu com a moçada! Fica aonde, Fazenda Monteiro? Lá! Aqui em Caridade! Caridade, né? Show! Olha os homens! Diga aí, Louros! Abraço do Juarez aí! Abraço do Juarez aí! Abraço do Juarez aí! Abraço do Juarez! Olha aí! Entrou! Tudo bom, né? E aí, Galo? Bom! É que Pinheiro né! Vamos pro primeiro lugar! Vamos pro primeiro lugar! Não, Marcos! Cadê o Marcos? Cabelo de Cururu! Parabéns aí! Cadê o Marcos? Cabelo de Cururu! Um pouco de dito! Passou aqui! Passou aqui! Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Ei, Marcos! Tô chamando o Kitu! Cabelo de Cururu! Vou dizer aqui! Te doer! Não fui eu te defender! Ei, garoto! Não sei! Não sei! Olha aí! É bom demais! Aqui é a vida do garoto! Essa aqui é a brincadeira! E é bom demais! Churrasquinho! Treiazinho aí! Pioquinho! Cuida! Filma a cavalaria aí! Cavalaria! Vamos filmar agora aqui! Rocha, menino! Cavalaria dos homens aí! Parque Santamaro! Caridade! Se Deus quiser! Logo, logo nós estaremos lá fazendo a cobertura do evento! Fez de Deus! E aí, Marcão! Vamos que tirou o primeiro lugar aí na... Na... Foi na... Pé de porteira, né? É! Primeiro lugar! Parabéns aí! Me mande um alô aí! Um alô pra quem o senhor quiser aí! Pra família! Me mande um alô aí pra minha família e pros meus amigos aí! Foi de boa! No Ceará aí! Que eu sou conhecido em todo canto aí! Show! E também pro vento de furão! Vento de furão, né? É! Aqui é o vento de chulap e o vento de furão! Ali, ó! E ele ali, ó! O varejo! Entra de furão! É isso aí! É ele aí! Mas é isso aí, meus amigos! Ei, Barrão! Ei, Barrão! O pessoal aqui também, aí, ó! Qual é a localidade de vocês aí, meus amigos? Qual é a equipe? Ô, calma! E aí, tá ali, ó! Nós estamos de caridade! Fazendo São Luís! Fazendo São Luís! É isso aí! É isso aí! Só o show! Vai a mulher se escondendo ali! Vamos filmar ela aí, ó! A cavalaria aqui dos homens, ó! Matheus Caetano, Cival, Edna Nilson e Léo, Júlio Tibaúba, Matheus Oliveira e Aquinas. Flaess e Dudu! Flaess e Dudu! Lucas, Edvaldo! Alô! Neto da Fazenda Boimobo! Neto da Fazenda Boimobo. Pode chegar e falar, calça aí, se eu falo aí, viu! Que regreso, né! Os homens são diferentes dos iguais, viu! E vindo, nós, sem favor pra todo mundo! Aí, que... É um dos melhores locutores também, de pega de curral, de raquejada, robo de futebol, inteiro, casamento, tudo meu nome. Quero imaxional, vou... ''bota o fulo'' ''bota o chulapa'' ''B supported'' Oi moçada, a moçada que comeu lá pela pau, tô avocando pra cá, tá a miss moçada. Ainda tem umas 50 coisa que eu vou me chamar, vim. Aí essa carreirinha... Moçada, a gente vai... Conhecendo aqui os campeões, nós vamos tirar o décimo lugar ok? Atenção Neto, a moçada que tirou o décimo lugar Foi a moçada lá da Da Fazenda Boi Gordo Neto com 53 segundos e 78 Atenção Neto A moçada lá da Fazenda Boi Gordo Quem é o Neto? É o seu que é o Neto, por que não? Vamos tirar aí, então moçada São 10 vagas de 3 neto, né? 10 vagas de 3 neto pra vocês Pra moçada que foi Então tá aí Os moçada, os meninos A dupla que tirou o décimo lugar O Neto da Fazenda Boi Gordo Moçada com 53 E 53 e 78 Ok? Em novo lugar, nós convido aqui o moçada, o Alan Atenção, o Alan lá do Pará O Alan lá da Fazenda Pará Desde já convido a todos vocês Para o dia 1º E o 1º de décimo, ele só dá uma mega pega de boi Com Ele faz uma pega com Mais de 2 mil reais por tempo, ok? Aí é o Alan Com 52 e 47 Tirou o 9º lugar Ok? A moçada lá da Fazenda Pará Meu amigo Em oitavo lugar, eu convido aqui a dupla Lucas e Edvaldo Com 50 Segundo e 06 Essa é a moçada que tiraram o 8º lugar Aí o cumpadinho já avisa a moçada que ganhou Que ele disse que já pode gastar o dinheiro Que forroda aqui agora até amanhã de manhã Ele está pedindo por favor para gastar o dinheiro Não, esses que ganhou Já pode gastar Já pode gastar no bar Pode dar uma porcentagem para o Lago do Pode botar para o trabalho Que é para mim Dá pra mim Dá pra mim Vai De vez em que vai gastar o Ah, essa porcentagem do Lago do Eu gostei, viu? Vai trazer, não? Cumpadinho Aí a moçada tiraram o 8º lugar E os meninos, o Lupi e Edvaldo No sétimo lugar eu convido a dupla aqui, alô Laécio e Dudu, com 43 travado. Atenção Laécio, Laécio e meu amigo Dudu, a moçada aí que tiraram. Rapaz, aí a moçada lá, tá tudo xarubi, né a moçada aí, fazenda de baúba. Então parabéns moçada aí, moçada que não deu trabalho aí. Tá o coitão? O ré aí é duro diferente. Obrigado moçada, desculpa alguma coisa aí, primeira vez que eu vejo a galera aí, ok? Próximo, eu tô conhecendo mais. Daí a moçada que tiraram o sétimo lugar com 43 travado, Laécio e Dudu. Em sexto lugar eu convido aqui, Matheus Oliveira lá do Aquiraz, moçada do Aquiraz. Alô Matheusão, Matheus Oliveira. É o Matheus Oliveira que tiraram o sexto lugar com 41 e 43. Aí os meninos que tiraram o sexto lugar com 41 e 43. Matheus Oliveira, moçada lá da cidade do Aquiraz. Tô com presença aqui. Convido aqui a dupla que tirou o quinto lugar com 32 e 84. Vem pra cá, chega cá, Júnior Timbaúba. Atenção Júnior Timbaúba, Júnior Timbaúba. Tira aqui o quinto lugar, moçada aí. A moçada lá da Timbaúba, vou tirar o quinto lugar com 32 e 84. Aí são os ganhadores que tiraram o quinto lugar. Em quarto lugar, eu convido a moçada da equipe inteira-prima com 32 segundos gravado. Vem pra cá, Edilonilce e Léo. Tiramos o quarto lugar. Edilonilce e Léo, os meninos que tiraram aí. O quarto lugar com 32 gravado, ok? Aí os meninos que tiraram, parabéns aí. Tiraram a equipe inteira-prima com 32 gravado. Em terceiro lugar, eu convido aqui o Civalo. E tirou aí o terceiro lugar. Terceiro lugar com 20 gravado e 81. 20 gravado e 81, esse foi o tempo dos meninos. É, o solteu foi, o solteu foi. Aí foi o menino que tiraram o terceiro lugar. Aí moçada, agora vocês conhecem o vice-campeão. A dupla que ficaram em vice-campeão. Meu amigo Marteus Caetano com 16 e 47. Grande Mateusão. Aí, Marteus Caetano, João Augusto, a moçada lá do Apunharés. Arvando pra exerce, a gente tem o vice-campeão na primeira pega de burral aqui na décima. Sexta pega de burro no mar com a fazenda Santa Vida. É o bambu, né? É o bambu, hein? É o bambu, hein? Parabéns, moçada aí, que tiraram o segundo lugar. E convido agora os grandes campeões com 16 e 22. Questãozinho de milésimo, moçada. Alô, Marcão e alô, André. Pode chegar aqui ao palco, vocês aqui receberem a premiação de primeiro lugar. Então, tira a foto. Foi vocês dois? Foi, foi, nem foi. Não, não, peraí, peraí, tem que dividir tudo logo todo. Aqui é assim, ó, o primeiro foi dividir tudo logo todo. Parabéns, viu, parabéns. Vocês são diferentes ou iguais. Primeiro lugar. Pode ser aí. Vendo o disco lá, tô aí, filmando tudo aí. Fazer o parceiro aí, meu amigo Marciano também. Parabéns, viu. Tijão, você é top de verdade. Meu Deus, tijão, não tirou de burra de trás, cara, peraí. Não, tijão, vem pra cá, ó. Tu tá ficando doido, ó. É desse jeito aí, ó. Parabéns a todos os aqueles da terra de burral. Primeiro ano, né, Júlio, terra de burral. Primeiro ano, parabéns, foi top de verdade. Um ano de muitos que viram por aí. E a partir de agora, o juiz de top. Pronto, agradecer essa primeira vaquerama aí de correr o bolo de burral. Graças a Deus, a Deus certo, as bênçãos de Deus, em todo o jeito que Deus comanda. Recomanda ele, ele é tudo, ele mesmo. Agora eu vou dizer pra uma meninada aí, as mulheres, e vamos pra perto do burral, que eu vou soltar o boi delas, das mulheres. E se eu tenho que soltar os meninos. Aí nós voltamos pra cá, retornos, pagos deles, e vamos soltar, eu vou pegar a hora com os outros pra soltar. Estão soltando eles antes, vamos fazer na cena. Agradeço a ele, quem trabalhou no burral, minha equipe, todos se empenharem muito bem. A equipe de Locução, o juiz, tudo isso aí, graças a Deus, os escutados, com o dedo, com o dedo, com o dedo. A palavra, o dedo da regra, o normal. Já tenho que agradecer a todos aqui, e a todos que dão um prazer, prazer. Não é o problema, mas tudo isso tá louco, tá descendo o problema, não é o problema. Mas eu não tenho nada de vontade, por essa mulher, eu vou estar me rodando. Eu vou te chamar de amor, e eu já te deixei de fazer. É foi dessa passagem que ele tinha barrigo. Oialô, oialô, oialôora! Eu me apaixonei quando beijei a sua roupa. Oialô, oialôora! Eu vim pra frente quando tirei a sua roupa Foi amor, foi amor Eu trabalhei pra frente quando tirei a sua roupa Foi amor, foi amor, foi amor Eu vim pra frente quando tirei a sua roupa Foi amor, foi amor, foi amor Eu vim pra frente quando tirei a sua roupa Foi amor, foi amor, foi amor É a pegada do Zizinho É de farego dos irmãos O Zizinho é aqui Mas ainda tô pensando Passo não não Tô lá pra derrubada Tô ela sentando Senta, senta Tava saída Vem, vim A soltona tá chamando Pra comer batom Com suca, galera Puxa por homens 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 O Andi Plata vem trazer o meu amor Que foi embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem ser aonde, fez a mala e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem ser aonde, fez a mala e viajou Eu faço o dia todo só pensando nela Eu não esqueço do sorriso e beijo dela